Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um exemplo prático do cálculo da estimativa da partição das variâncias lá pelo método MATTER, conforme foi proposto na última aula, no final da última aula. Então, quem ficou com dificuldade de resolver o cálculo ou quer tirar dúvida para ver se fez certo, vamos entender aqui como chegamos naqueles resultados. Bom, então o que era pedido? A variância ambiental, a variância aditiva, variância de dominância, variância genética, a herdabilidade no sentido restrito, herdabilidade no sentido amplo, ganho de seleção e a média da F3, então a média esperada na próxima geração. Para isso, foi dado alguns dados que estão nessa tabela, logo mais nós vamos conversar melhor sobre ela, porém antes eu gostaria de relembrar aqui como funciona o esquema de retropruzamento no método MATTER. Então, nós temos o G1 e o G2, que seriam a geração 1 e 2, que na verdade são os parentais 1 e 2, o G3, que é o que normalmente nós chamamos de F1 e depois nós temos o G4, que vem a partir da autofecundação do F1, o G5 vem do cruzamento entre o F1 e o PI1 e o G6 vem do cruzamento entre o F1 e o PI2. Tudo isso nós já vimos lá na aula anterior, porém aqui é importante ressaltar na resolução do exercício, porque nessas gerações aqui no G1, G2 e G3, nós temos o genótipo único, então A, A, A aqui, A, A, A e aqui, A, 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 A. Então, dois homozigotos e um heterozigoto, porém aqui nesse heterozigoto não existe segregação. Então, toda a variação que estiver ocorrendo aqui, como não existem genótipos diferentes dentro dessa população, dentro dessa ou dentro dessa, então toda essa variação captada aqui vai ser devido ao efeito ambiental. Já nas variações G5, G4 e G6, ou seja, na quarta, quinta e sexta geração, nós vamos ter mais de um genótipo. Então, ou Azão, 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 Azinho, ou aqui Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho, ou Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Ou seja, existem segregações genotípicas aqui dentro. Portanto, aqui vai estar influenciando o efeito ambiental e o efeito do genótipo. Então, com base nisso, a primeira coisa que era pedida é a variância ambiental, que é mais fácil de estimar. Por quê? Se nessas gerações aqui nós temos o genótipo fixado, ou seja, se nós só temos um genótipo, então toda a variação que está ocorrendo aqui, que pode ser mensurada fenotipicamente, no exemplo era o número de frutos de tomate, mas poderia ser a altura de plantas, enfim, qualquer carácter, nós vamos atribuir essa variação ao ambiente, porque não existe variação genética, todas as plantas são uniformes geneticamente. Portanto, aqui, a variação encontrada no G1 é devido ao ambiente, a variação encontrada no G2 é devido ao ambiente, e a variação encontrada no G3 é devido também exclusivamente ao ambiente. Então, como forma de estimar, nós podemos dizer que a variância ambiental se deve, aqui pode ser atribuída, né, então a variância encontrada no G1 mais, aqui é o mais, a variância encontrada no G2 mais a variância encontrada no G3, que é o F1, dividido por 3, então, para fazer a média dele aqui. Então, a variância ambiental é obtida por essa média. No caso da variância ambiental, portanto, o que nós vamos ter aqui é uma média desses dados aqui, da variância encontrada no PI1, da variância encontrada no PI2 e da variância encontrada na F1, ou seja, uma média desses valores que, calculando aqui, 30,73. Essa é a nossa variância ambiental. Então, o primeiro dado já está aqui. A variância ambiental é igual a 30,73. A outra variância pedida no exercício é a variância aditiva. A variância aditiva, como nós vimos na aula, então, ela é dada por, aqui a variância aditiva, é dada por duas vezes a variância do F2, menos, então, retirando o efeito, do retro-cruzamento 1, mais o retro-cruzamento 2. Se alguém ficou em dúvida como nós chegamos nessa fórmula, sugiro rever a aula onde nós passamos esse exercício. Então, aqui é só a resolução do exercício mesmo. Então, vamos lá. A variância aditiva vai ser dada por duas vezes a variância do F2. Então, a variância do F2, 123,3. Então, duas vezes 123,3. Menos o somatório da variância do retro-cruzamento 1, mais o retro-cruzamento 2. Então, esses dados serão aqui, 93,3 e 72,7. Todos esses dados são da variância, não da média observada, mas da variação dos dados coletados. Então, com base nisso, nós podemos estimar que a variância aditiva é igual a 80,6. Então, aqui resolvemos também a variância aditiva. Os próximos dados que o exercício pedia é a variância da dominância. Então, aqui para obter a variância da dominância, nós precisamos deduzir a partir de uma outra fórmula, mas é uma dedução muito simples. Então, nós tínhamos que a variância encontrada na F2 é dada por a variância genética mais a variância ambiental. Portanto, se nós abrirmos aqui a genética, pode ser dada por variância de dominância mais variância ambiental. Então, a variância de F2, ela pode ser dada por variância de dominância mais variância aditiva mais variância ambiental. Portanto, se nós isolarmos aqui a variância de dominância, nós vamos chegar na fórmula que a variância de dominância é dada por a variância encontrada na F2, retirando o efeito da variância de F2, retirando o efeito da variância aditiva e também retirando o efeito da variância de ambiente. Então, a variância de F2 foi dada pelo exercício, está aqui, 123,3. A variância aditiva nós encontramos agora há pouco e a variância ambiental nós também já obtemos aqui no cálculo. Então, com base nisso, a variância de dominância é igual a variância de F2, 123,3, menos a variância aditiva, que é 80,6, nós calculamos, menos a variância ambiental, que é a variância de dominância, é igual a 11,97. Ok, então o próximo dado que o exercício pedia, agora é muito simples, ele solicitava a variância genética. Então, nós sabemos que a variância genética pode ser decomposta em variância aditiva mais variância de dominância. Nós acabamos de calcular a variância de dominância, nós já tínhamos calculado a variância aditiva, então só usar esses dados aqui na fórmula. Então, a variância genética vai ser obtida pela variância aditiva mais a variância de dominância, 11,97. A variância genética é igual a 92,57, encontrando mais um dado aqui pedido pelo exercício. Agora, um dado bem interessante que é importante do ponto de vista mais prático dentro da rotina de melhoramento, que é a herdabilidade no sentido restrito, que nós vimos na aula, ela vai ser dada pela variância aditiva dividido pela variância fenotípica total, ou seja, pela variância genotípica mais a variância ambiental. Então, a variância devido ao genótipo mais a variância devido ao ambiente. Então, herdabilidade no sentido restrito pode ser obtida por variância aditiva, nós já calculamos, então 80,6 dividido pela variância genética, que nós acabamos de calcular, 92,57. mais a variância devido ao ambiente, 30,73. Vamos aumentar um pouco isso aqui. Então, resolvendo esse cálculo aqui, nós temos que a herdabilidade no sentido restrito é 0,65. Ou seja, aproximadamente 65% dessa variação, ou seja, da variação obtida, da variação observada no carácter, ele é herdado para a próxima geração, ele vai passar para as gerações seguintes. A herdabilidade pode ser calculada também no sentido amplo, como nós vimos na aula, que no sentido amplo está mais relacionada a quanto daquela variação é genética. Aí leva também a importância da variação de dominância. Então, a herdabilidade no sentido amplo vai ser dada pela variância genética total, aí aqui não só a aditiva, mas a variação genética, dividido pela variância fenotípica. Então, a variância genética mais a variância ambiental. Então, herdabilidade no sentido amplo vai ser igual a 92,57 dividido por 92,57 mais 30,73. Ou seja, a herdabilidade no sentido amplo vai ser 0,75. Ou seja, desse cálculo nós podemos interpretar que 75% da variação encontrada no fenótipo se deve ao genótipo. Porém, como nós vimos lá na herdabilidade restrita, somente 65% é devido ao efeito aditivo, que é aquele que vai ser passado para as próximas gerações. O efeito de dominância vai ser perdendo ao longo das gerações em segregação. Agora, o próximo valor solicitado no exercício é o ganho de seleção, que ele é obtido a partir do índice de seleção, da intensidade de seleção, que multiplica a raiz quadrada da variância fenotípica, no caso a variância do F2, vezes a herdabilidade no sentido restrito. Poderia ser também aqui usado a herdabilidade no sentido amplo, porém nós teríamos uma superestimativa, porque nós teríamos considerando o efeito da dominância. E como nós comentamos, ao longo das gerações onde vai segregando e retornando somente aos homozigotos, seja o dominante ou recessivo, vai perdendo aquele efeito de dominância. Então, a herdabilidade no sentido restrito é mais informativa. Portanto, então, resolvendo, nós temos que o ganho de seleção, ele vai ser dado aqui pensando em uma intensidade de seleção de 5%, usando aquele valor tabelado lá para uma distribuição normal dos dados, como eu comentei na aula. Se nós considerarmos 5%, esse valor vai ser de 2,06, que tem lá da tabela que você tem em aula, vezes a raiz quadrada de F2, ou seja, a raiz da variância do F2, então 123,3, vezes a herdabilidade no sentido restrito, que nós vimos que é 0,63. Por quê? Só 63% dessa variação aqui vai ser passada. Então, porque ela é devida ao efeito aditivo. O restante é ou variância de dominância ou variância ambiental, que na próxima geração não é esperado que tenha influência. Então, o ganho de seleção, nesse caso, para esse carácter, com essa característica de herdabilidade e essa variância, nós vamos ter um ganho de seleção esperado de 14,95 frutos. Então, na próxima geração é esperado que selecionando aqui os 5% melhores indivíduos, ou seja, 5% com mais frutos, e com essa variância encontrada, temos 63% dessa variância devido ao efeito aditivo, nós esperamos que a próxima geração tenha um ganho de 14,95 frutos em comparação à geração da F2. E com base nisso, nós já podemos calcular o próximo dado solicitado pelo exercício. Vamos abrir um espaço aqui. Então, o próximo dado é a média da próxima geração, ou seja, a média esperada na geração F3, que ela vai ser dada pela média obtida na geração F2, mais o ganho esperado da seleção. Então, o que é esperado? que a média da população F3 vai ser igual. Então, a média de F2, nesse caso, foi 1.204 frutos, mais o ganho da seleção, que foi de 14,95 frutos. Então, a média esperada na próxima geração, na geração F3, é de 1.219 frutos de tomate. Então, aqui, resolvendo todos os parâmetros solicitados pelo exercício, se ficou alguma dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários, se tiveram alguma dificuldade para resolver, se chegaram nesses mesmos valores, em valores semelhantes, como vocês fizeram. Fiquem à vontade para tirar essas dúvidas. Obrigado por ter assistido até aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto